MÚSICA 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 Assim como a corça suspira pelas águas correntes, suspira igualmente minha alma por vós, ó meu Deus. Minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Muito bom dia, povo de Deus. Bom dia. A você que está aqui no santuário e a você que reza em sua casa, que todos tenhamos um dia abençoado, porque iniciamos este dia, primeiro, na graça de Deus, no Senhor que velou sobre nós, nos conservou com vida nesta noite. E agora aqui estamos em torno do altar, para celebrar este mistério tão grande, da presença do Senhor entre nós. Eucaristia é a celebração do mistério de nossa salvação. De Jesus que viveu entre nós, nos ensinou o jeito certo de viver, e também é a nossa eterna salvação. Colocamos no coração de Deus, sua presença, sua família, a sua intenção, além de todas as que estão aqui em torno do altar. nós acolhemos as romarias que registraram na Secretaria de Pastoral, sua presença lá de Belo Oriente, Minas Gerais, e também Josenópolis, e Fruta de Leite, que fica lá no norte de Minas Gerais. e todos vocês. Nós ainda rezamos hoje, dando graças a Deus, pela vida do Padre Ronaldo Divino de Oliveira, que trabalha neste santuário, e tem hoje, o seu aniversário sacerdotal, completando hoje, 36 anos, de sacerdócio. Então que Deus o abençoe, que ele continue com o espírito redentorista, da copiosa redenção. Unidos como irmãos, unidos na mesma fé, iniciemos nossa celebração cantando. Número 4 do Folito. Agora é tempo, de ser igreja, caminhar juntos, participar. Toda igreja. Agora é tempo, de ser igreja, caminhar juntos, participar. Somos povo escolhido, e na fronte assinalado, com o nome do Senhor, e caminhar ao nosso lado. Agora é tempo, de ser igreja, caminhar juntos, participar. Agora é tempo, de ser igreja, caminhar juntos, participar. celebramos hoje, Santa Teresa de Jesus, doutora da igreja, reformadora da vida carmelitana. hoje também colocamos no altar, a vida de todos os professores, celebramos hoje o dia do professor, então você, que tem esta profissão tão importante, e às vezes tão desvalorizada, em nossa pátria, que você, se sinta feliz, por formar gente, por educar gente, por fazer gente, compreender o mistério da vida. Parabéns para você, querido professor. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor, Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Humildemente, coloquemos-nos diante do Senhor, nosso Deus, pedindo o perdão de nossos pecados, porque o Senhor, não quer ritualismos externos, Ele quer o nosso coração. Que o nosso coração tenha este Deus que nos ama. Que o nosso coração tenha o nome de muitas e muitas pessoas que amamos, que desejamos o bem. Mas, precisamos da misericórdia do Senhor. Vamos pedir perdão. Senhor, que viesse salvar os corações arrependidos, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós junto do Pai, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso tem a compaixão de nós. Perdoe nossos pecados, nos dê a paz e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Deus, pelo vosso Espírito, suscitaste Santa Teresa para indicar à Igreja um novo caminho na busca da perfeição. Concedei-nos encontrar sempre alimento em sua doutrina espiritual e ser inflamados pelo desejo da verdadeira santidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus, e convosco vive reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Podem sentar-se. Hora de escutar o Senhor. Façamos deste momento, momento sublime, porque é o Senhor quem nos fala. Leitura da Carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Ficai, pois, firmes e não vos deixeis amarrar de novo ao julgo da escravidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que Cristo não será de nenhum proveito para vós se vos deixastes circuncidar. Mais uma vez, atesto a todo homem circuncidado que ele está obrigado a observar toda a lei. Vós, que procurais a vossa justificação na lei, rompeste com Cristo, decaíste da graça. Quanto a nós que nos deixamos conduzir pelo Espírito, é da fé que aguardamos a justificação, objeto de nossa esperança. Com efeito, em Jesus Cristo, o que vale é a fé agindo pela caridade, observar ou não a circuncisão não tem valor algum. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, que desça sobre mim a vossa graça. Senhor, que desça sobre mim a vossa graça. e a vossa salvação que prometestes. Senhor, que desça sobre mim a vossa graça. Não retireis vossa verdade de meus lábios, pois eu confio em vossos justos julgamentos. Senhor, que desça sobre mim a vossa graça. Cumprirei constantemente a vossa lei, para sempre, eternamente a cumprirei. Senhor, que desça sobre mim a vossa graça. É amplo e agradável o meu caminho, porque busco e pesquiso as vossas ordens. Senhor, que desça sobre mim a vossa graça. Muito me alegro com os vossos mandamentos. que eu amo, amo tanto, mais que tudo. Senhor, que desça sobre mim a vossa graça. Elevarei as minhas mãos para louvar-vos, e com prazer meditarei vossa vontade. Senhor, que desça sobre mim a vossa graça. Aleluia, 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 a palavra do Senhor é viva e eficaz. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Aleluia, 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 Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu, Vós fariseus, limpais o copo e o prato por fora. Mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades, insensatos. Aquele que fez o exterior, não fez também o interior? Antes, dai esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra de Jesus que nós acabamos de ouvir. Palavra de Deus anunciada entre nós. Nos ajude a compreender um pouquinho mais, a dar um passo a mais na nossa fé. Primeiro, São Paulo, na Carta aos Gálatas, está ajudando a comunidade a compreender aquele momento em que o anúncio da salvação, o anúncio de Jesus, vai penetrando a vida, o coração das pessoas, mas, como na realidade da galáxia, no meio dos Gálatas, há uma outra realidade cultural do judaísmo, que exigia, por exemplo, a circuncisão. E São Paulo vai deixar claro que isto não pode impedir de ser cristão, de amar a nosso Senhor, de alcançar a salvação. Por isso, ele vai terminar dizendo, com efeito em Jesus Cristo, o que vale é a fé agindo pela caridade. Observar ou não a circuncisão não tem valor algum. O que ele está dizendo assim, não é a exterioridade que vai mudar o coração, mas é o contrário. É a partir do coração que vai mudar o que é externo. Acho que dá para compreender um pouquinho, já, o ensinamento de Paulo, que fala tão claro para nós, que em primeiro lugar está este amor a nosso Senhor. E tudo o que fizermos vai contar o tamanho deste amor que temos para com ele, e não apenas uma questão de rito ou de costumes. E Jesus está lá, como ouvimos Lucas falando para nós, que Jesus está na casa de um fariseu. Quem que era o fariseu? O estudioso da palavra de Deus, claro, do Antigo Testamento, e ele observava todas as leis do Antigo Testamento, para você ter uma ideia, tem mais de 600 normas, deveres, obrigações, para o judeu cumprir num dia. Imagina, entre o pode e o não pode fazer. Então era uma religião muito baseada na observação externa, nas coisas externas, naquilo que podia ou não ser feito. Aliás, se você olha atentamente o Evangelho, a gente vai encontrar tantas passagens que eles estão contestando Jesus, porque nem Jesus e nem os discípulos observavam estas leis normalmente. como aquela vez que era dia de sábado, Jesus e os discípulos estão passando no meio do trigal, começam a apanhar o trigo, e eles vão dizer para Jesus, não podem fazer isto, porque hoje é sábado, e Jesus vai dar um grande exemplo, não sei se entenderam, não sei se nós também entendemos o que Jesus está falando, esse é o problema, não é lá, é cá. Será que entendemos? E Jesus vai dizer, vocês estão preocupados, porque eles estão apanhando trigo para comer, porque estão com fome, e Davi e seus soldados invadiram o templo, pegaram o pão consagrado, comeram, e o que era reservado, só os sacerdotes, porque eles estavam com fome? Nossa, aí nasce uma moral, uma ética tão grande, não é? Será que compreendemos isso? O direito de matar a fome, é isso que Jesus está dizendo, em primeiro lugar, está olhando para a vida, e a preocupação do fariseu que convidou Jesus, certamente admirava Jesus, o evangelho fala, que ele tinha uma admiração por Jesus, mas, eu admirar Jesus não resolve nada, você pode admirar Jesus, não resolve nada, eu tenho que acolher o ensinamento dele, e isto parece que esse fariseu não fez, né? Ah, eu gosto muito de Jesus, o respeito, mas não faço o que ele ensina, não adianta nada, Jesus vai deixar claro isto, claro que temos de admirar Jesus, mas temos de acolher a sua mensagem, a admiração é acolher e viver o seu ensinamento, por isso, aquele fariseu vai dizer, ó, você não se purificou, estava agarrado a lei, né? E Jesus vai dizer assim, ó, não adianta nada, lavar as mãos, lavar o rosto, tomar banho, se já se dizer, então, puro, se o coração, está podre, olha, que é forte, a palavra de Jesus, vocês cuidam do copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades, palavra de Jesus, não é minha? Será que na sociedade, nas atitudes hoje que temos, nós não temos também esse sentimento, não? Acho que é bom pensar, quando eu não aceito, que a igreja está me ensinando hoje, aquilo que o concílio Vaticano II, está me ensinando, que o Papa Francisco, está apontando para o segmento nosso, quando eu recuso isto, eu tenho a atitude do fariseu, que era exterioridade, e não interioridade, é bom entender, que às vezes estamos sim, vivendo mesmo, mesma realidade do evangelho, que Jesus enfrentou, e temos de mudar, Jesus está dizendo, nossas decisões, passam pelo nosso coração, em primeiro lugar, passa pelo nosso coração, portanto, a fé em Cristo, não pode ser vivida, em atos particulares, em ritualismos, estamos rezando a missa, a missa tem um rito, isto é outra coisa, ritualismo, não é do agrado de Deus, e não leva ninguém para o céu, para lugar algum, ritualismo, não leva, para lugar nenhum, o que leva, é a prática da caridade, a prática do bem, por isso Jesus vai dizer, antes da esmola, do que vós possuís, aí ficará puro, tudo ficará puro, para vós, o que parte do coração, portanto, a palavra de Jesus, pede para que nós, renovemos o nosso interior, e temos de fazer isso, todo dia, enquanto vivermos, se vivermos 120 anos, temos de renovar, o nosso interior, minha tia, com 105 anos de idade, continua a rezar, e a renovar o seu interior, não há tempo, para renovação, porque o Senhor quer, que eu viva, o meu amor, a minha fé, para com ele, e para com os irmãos, em cada dia, então, vamos compreender, o que ensina o Evangelho, para que sejamos, mais fiéis, mais adultos, na nossa fé, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos, dignos das promessas, de Cristo, Fiquemos em pé, coloquemos, nesse momento, a palavra, de Deus, que nos ajuda, agora a rezar, e digamos, guardai-nos, Senhor, em vosso amor, todos, guardai-nos, Senhor, em vosso amor, faze-nos, Senhor, geradores, de vida, e de paz, e promotores, da justiça, de vosso reino, guardai-nos, Senhor, em vosso amor, dai-nos, a graça, derromper, as cadeias, do individualismo, do egoísmo, e da hipocrisia, e alcançar, a vida verdadeira, guardai-nos, Senhor, em vosso amor, inspirai, os carmelitas, para que, seguindo, o exemplo, e o ensinamento, de Santa Tereza, se santifiquem, e se realizem, plenamente, guardai-nos, Senhor, em vosso amor, que Deus abençoe, você, professor, professor, que nosso Senhor, ilumine, seu trabalho, tão belo, e tão importante, para a vida, e para a pátria, que nosso Senhor, abençoe, também, todos os que vivem, nos carmelos, para que, se renovem, interiormente, se santifiquem, e ajudem, a santificar, o mundo, por Cristo, nosso Senhor, amém, podem sentar-se, coloque, sua vida, sobre o altar, Deus, aceita, tudo o que oferecemos, com sinceridade, de coração, você pode fazer, a sua oferta, aí nos cofres, também, lembramos, que, isto, que ajuda, a missão, continuada, do santuário, e. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Senhor, que nossas oferendas agradem a Vossa Majestade, como Santa Teresa soube agradar-vos, consagrando-se inteiramente a vós. Por Cristo, nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Recordando os santos e santas que se consagraram a Cristo por amor ao reino dos céus. Senhor Deus, celebramos Vossa admirável providência. Por ela, reconduzis a humanidade à santidade original e nos fazeis saborear, já aqui na terra, os dons reservados para o céu. Por isso, com todos os anjos e santos, nós vos louvamos, dizendo a uma só voz. Santo, 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 Senhor, Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a Vossa glória, osana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor, osana nas alturas. Na verdade, ó Pai, Vós sois santo e fonte de toda santidade, santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o Vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o Vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a benção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Mistério de amor, mistério da salvação, salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes, vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente no mundo inteiro. Que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orlando, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteres, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tem-lhe piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, como a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os Apóstolos, Santa Teresa de Ávila e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Quem escuta o ensinamento de Jesus, quem coloca no coração o que Ele ensina, tem o Espírito de Deus e por isso, pode chamar a Deus de Pai, Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado. protegidos de todos os perigos, os perigos enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dai-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. E que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Entoemos o Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, retirais o pecado do mundo, Cristo é Senhor nosso que vamos receber. Vende piedade de nós. Cordeiro de Deus, retirais o pecado do mundo, Vende piedade de nós. Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, retirais o pecado do mundo, Amai-nos a paz. Eis nosso Senhor que quer a misericórdia, a caridade, Eis o Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado e o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo do Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. 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 Com Deus no coração, só Deus, só Deus, te basta. Amém. Tudo, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus, só Deus, te basta. Ó Senhor, eu cantarei eternamente vosso amor, de geração em geração cantarei vossa verdade. Oremos, Senhor nosso Deus, que alimentastes vossa família com o pão sereste, concedei-lhe, a exemplo de Santa Teresa, a alegria de cantar eternamente vossas misericórdias, por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora vamos bem dizer adeus pela vida de São José, também homem escolhido por Deus, ele que cuidou de Nossa Senhora, cuidou de Jesus, ele que é o padroeiro da igreja e de nossas famílias. Cantemos. Vinte alegres cantemos, a Deus demos louvor, ao Pai exaltemos, sempre com mais fervor. Vamos hoje de maneira particular pedir pelas famílias, pedir pela sua família. Então agradeça ao nosso Senhor, a família que você tem. Não é para apresentar dificuldades, as dificuldades são para ser vencidas. Portanto, coloquemos sua família no coração de Deus por meio de São José. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou seu Filho em vós, Maria depositou sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós. E guiai-nos no caminho da vida, alcançai-nos graça, misericórdia e coragem. E defendei-nos de todo o mal. Amém. São José, a vós nosso amor, sede em nosso amor, protetor, aumentai o nosso fervor. Rezemos pela família, pela sua família, pela minha família, pela família que está precisando da presença de nosso Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha-nos o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Guardemos no coração o que Jesus nos ensinou no Evangelho, na liturgia de hoje. E nós lembramos a sua vontade sobre nós. A prática do bem, da caridade, da misericórdia. Um coração cheio de bondade, de justiça, de defesa da vida, de amor à vida. Não outra coisa, não ritos externos. Portanto, abracemos o que nos ensina Jesus. Vamos ser um cristão autêntico, cheio de caridade e bondade. Vamos deixar para trás tantas coisas que não são importantes e não são essenciais para a nossa vida. Por isso, Jesus vem lembrar para nós. Antes, dai a esmola do que vós possuís e tudo ficará puro para vós. Jesus falando para aquele fariseu, está nos ensinando a viver a misericórdia e a caridade. Cantemos a São José. Contemplando a imagem de São José, rezem comigo. Ó São José, protetor de Maria e Jesus, patrono de nossa igreja e de nossas famílias. Ajudai-nos a cuidar daquilo que é de Deus, como vós cuidastes de Jesus. como vós cuidastes de Jesus, seu Filho, o Filho de Deus, que o Pai nos mandou para a nossa salvação. Cuidai, São José, de nossas famílias e fazei de nós instrumentos fiéis do reino de Deus. Ajudai-nos, São José, a viver com alegria a nossa fé, nosso amor a Jesus, nossa salvação, nosso Redentor, nosso Deus e Senhor. Nosso Deus e Senhor, rogai por nós, ó São José, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Rogai por nós, São José, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. E olhando para a imagenzinha de Nossa Senhora, vamos rezar com ela nesta manhã, rezar para ela, consagrando nossa vida. Oh, minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente. Todo a voz e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. O sacro a voz, meus olhos, meus ouvidos, minha boca, todo o que sou. Desejo que a voz pertença, incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como filho e consagrado, ó Sua Mãe. Como filho e consagrado, ó Sua Mãe. O Senhor esteja convosco e está no meio de nós, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, de São José e de Santa Teresa de Jesus. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós. E convosco permaneça para sempre. Amém. Saudemos Nossa Senhora. Saudemos São José, Santa Teresa. Saudemos o Cristo, nosso Senhor. Mais forte e bonito. Viva Cristo! Obrigado, você que rezou aqui no santuário, você que rezou em casa. Tenha um dia abençoado e seja uma benção onde você estiver. Ide, anunciai o Evangelho e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé.